Um abraço para o irmão, você viu? Olha aí, o Manuel Gomes Rapaz, o homem aqui O homem é famoso O homem está famoso Viralizou realmente Aqui, o Caneta Azul Olha aí Praça da Matriz parada aqui Para ver o Caneta Azul Muita gente Muita gente querendo registrar É um momento histórico Realmente é uma pessoa popular, né? É muito simples, gostei demais Vale a pena uma pessoa assim Fazer sucesso realmente? É bom demais, bom pra nós Eu vou colocar no nosso grupo da polícia militar Vou colocar ele, três fotos com ele Qual o seu nome? Sargento Martins, conhecido como marinheiro Valeu, marinheiro Olha essa moça aqui, também registrando aqui Com o Manuel Gomes E o que vocês acham assim Dessa pessoa simples Fazer sucesso, viralizar, né? É, o Caneta Azul aí Marcando presença aí Eu sou humilde, né? Humilde, né? As caras são gente boa Olha aí, que maravilha, né? Qual o teu nome? Alex E você, o que você acha assim De uma pessoa tão simples Fazer sucesso? Não quer falar E você? Olha aí Olha aí Agora eu vou ali Vai com o prefeito Fábio Gentil Visitar ali o calçadão Da Afonso Cunha Caminhar no meio do povo, né? Ali em 2020 Olha aí Realmente é uma pessoa Pessoa do povo, né prefeito? Ah, estamos aqui Na praça, né? Com o povo abraçando Desejando um feliz ano novo Que Deus possa abençoar cada um Com muita saúde Muita paz Eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Pronto Tá aí Vamos acompanhar aqui Vamos acompanhar Olha aí Olha aí Tem que passar, viu? Todo mundo chamando Todo mundo chamando aqui Pra onde? Pronto Aqui, gente Olha aqui Aqui no açaí Também Deus abençoe você E 2020 sucesso, viu? Só falar com ele aqui Ó 2020 sucesso pra vocês Deus abençoe Ó Caneta Azul visitando De balsas para o mundo Caneta Azul Abel Gomes Nós vamos lá na casa da minha amiga, né? É, um bonito calçadão A gente vai lá Vamos só ver aqui Apenas 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 O carro tá aqui, tá? Olha aí O pessoal registrando A gente vai acompanhar Essa visita aqui Do Manoel Gomes Pela Duas pessoas do povo Realmente É, quer tirar foto de ti também Todo mundo quer fazer registro aí Prefeito, essa aí é a prova de que realmente com muita fé e perseverança A simplicidade ganha Com certeza A vida dele pra Caxias É pra dar uma demonstração ao nosso povo Que quando você tem boa vontade Quando tem fé E acredita no seu potencial Você é capaz de vencer A diversidade da vida E ele é exemplo disso Muito bem Vamos acompanhar aí Olha só Tô indo agora aqui para o calçadão da Afonso Cunha E aí Olha aí E 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 aí Conhecendo o coração da cidade O calçadão da Afonso Cunha Contato 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 frente a frente com o povo aí Realmente E aí